Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, nós estamos começando o Pílulas de Equilíbrio de hoje, uma série de lives que eu e a Sandra estamos fazendo ao longo de 21 dias. Nós começamos no dia 23 de março e terminaremos no dia 12 de abril, que é a Páscoa, daqui a uma semana mais ou menos. E a nossa ideia com esse trabalho é trazer para você uma reflexão matutina, uma reflexão matinal, para você ter mais equilíbrio no seu dia. Bom dia, Valéria! Tem sempre um madrugador, uma madrugadora aí com a gente, né? Hoje é sábado e deixa eu colocar aqui o título da live de hoje, aqui no Instagram a gente consegue colocar. Só um minutinho. Muito bem. Valéria, você que já está aí com a gente, eu vou deixar uma perguntinha para você e aí as outras pessoas, quando forem entrando, elas vão respondendo também. Como é que tem sido participar diariamente com a gente do Pílulas de Equilíbrio? Bom dia, Stephanie. Bom dia, Graciane. É isso mesmo, Graciane Angélica. Nem dormiu ainda, Valéria. Então vai começar o dia aí já com uma coisa positiva. Bom dia, Sandra. Bom dia, Simone. A galera do Instagram é muito, muito persistente. Acompanha a gente. Muito bem. E para o Pílulas de Equilíbrio de hoje, eu trouxe uma reflexão. Na verdade, a gente usa dizer que é uma pílula que a gente toma de manhã para ficar bem. E a pílula que nós vamos oferecer para você hoje é a pílula da gratidão, né? Como podemos usar a gratidão para trazer equilíbrio para nós? Essa história de gratidão, de um tempo para cá, virou quase que uma moda, entre aspas, né? Tudo a gente responde com aquela palavrinha. Gratidão, gratidão, gratidão. Virou uma coisa meio que da boca para fora. Você agradece. A gente até pergunta para as pessoas. Você é uma pessoa grata? A pessoa diz sim. Eu sou uma pessoa grata. Eu sempre agradeço. Bom dia, Lenuza. Aqui com a gente no Facebook. Seja bem-vinda, viu? E só que eu quero uma reflexão. A gente precisa refletir sobre algumas coisas para que a gente possa interiorizar, internalizar aquilo e aquilo virar um modo de funcionar, né? Um jeito de funcionar. E no pílulas de equilíbrio, o que nós temos feito é isso. Num dia eu venho e trago para você uma atitude. Qual a atitude que você precisa tomar que vai deixar o seu dia melhor, o seu momento melhor. Nós estamos atravessando esse período de distanciamento social, né? Tem gente que está chamando de quarentena, tem gente que está chamando de isolamento social, tem gente que está chamando até de prisão, de clausura e tudo mais. Mas o que nós estamos vivendo, de fato, é um distanciamento social. A ideia é ajudar que a contaminação pelo coronavírus seja mais lenta, para que não haja sobrecarga dos hospitais. E isso aí todo mundo já sabe. Só que isso tem sido muito desafiador para todos nós. Algumas pessoas estão sentindo muito medo, outras estão bravas, outras estão divididas politicamente. Estamos enfrentando essa coisa de estarmos todos dentro do mesmo ambiente, dentro de casa. Isso é estressante também. Alguns de nós tivemos que sair do nosso espaço de trabalho, né? Eu, a Sandra, por exemplo. A Sandra tem um consultório que é na frente da casa dela, mas eu ocupo uma sala, eu alugo uma sala para trabalhar, estou trabalhando aqui de casa. Então, são muitas adaptações e tudo isso é muito desafiador. E o Pílulas de Equilíbrio, ele vem em socorro disso. O que eu preciso saber, refletir, pensar, usar para o dia de hoje, para que eu tenha um dia melhor, para que eu vá incorporando essas atitudes na minha vida e faça deste momento um momento mais produtivo, de crescimento, e que isso também perdure para a nossa vida, porque reflexões, principalmente quando elas são profundas, elas mudam a nossa atitude. Então, nós vamos falar sobre a gratidão hoje. E eu não quero falar da gratidão como normalmente a gente fala, essa coisinha de gratidão, gratidão, né? Não, vamos mais fundo nisso. Por que que é importante, fundamental, nós tomarmos uma atitude agradecida? Sermos gratos, de dentro para fora, porque a atitude é a decisão. Ela acontece antes da minha ação. Primeiro eu decido lá dentro o que eu quero fazer, e a partir daí o meu comportamento, a minha interação com o mundo, com as pessoas, passa a ser de acordo com a minha atitude interna. Primeira coisa que nós precisamos lembrar que a gratidão faz para a gente, ela melhora a saúde do nosso corpo. Quem é que já parou para pensar nisso? Que ser grato melhora a saúde do corpo. Existe um estudo que foi feito nos Estados Unidos, pela Sociedade Americana de Psicologia, que estudou alguns pacientes que estavam internados no hospital durante um período, e o que foi observado? Que as pessoas que eram naturalmente gratas, a própria equipe de enfermagem, os médicos, eram gratas às pessoas que vinham visitá-las, tinham essa atitude agradecida, foram pessoas que se recuperavam mais rapidamente das suas questões de saúde. Aliás, elas tinham aqueles índices, os biomarcadores de processos inflamatórios diminuídos. Então, logo de cara, o que a gente precisa se lembrar? Que agradecer, sermos gratos, cuida da saúde do nosso corpo. Nosso corpo reage muito positivamente aos agradecimentos, a essa atitude agradecida. Uma segunda coisa que é importantíssima, principalmente porque o nosso assunto aqui é a ansiedade, então a gente está falando de saúde mental, quando nós estamos falando de ansiedade, é que a gratidão, ela cuida da saúde da nossa mente, ela melhora a nossa saúde mental. Um outro estudo deu conta de algumas pessoas que tinham feito algum tipo de transplante de órgão, tinham transplantado algum órgão do corpo, e foi feito um estudo com elas, olha que interessante isso, elas foram convidadas a, durante um período, inclusive um período de 21 dias, depois eu vou até falar um pouquinho sobre essa história de 21 dias, um período de 21 dias, elas foram convidadas a fazer algumas anotações. O grupo foi dividido em dois. A primeira parte do grupo tinha que, ao longo desses 21 dias, falar sobre como elas estavam se sentindo, os efeitos colaterais dos medicamentos que elas estavam tomando, como é que elas estavam passando a respeito daquela recuperação, dos órgãos que elas tinham feito o transplante, beleza. O outro grupo, não, não tinha que falar sobre nada disso. O outro grupo deveria, durante 21 dias, escolher cinco coisas pelas quais elas eram gratas naquele dia. Todo dia, cinco coisas. E o motivo que fazia elas se sentirem gratas por aquilo. Bom, a recuperação das pessoas que fizeram esse processo de cinco gratidões por dia, foi muito mais rápida do que as das outras pessoas. Aliás, as outras pessoas que ficaram pensando, escrevendo sobre os efeitos colaterais, e como estava sendo a questão da recuperação, elas tiveram uma queda na vitalidade delas depois desses 21 dias. As outras, não. Elas tinham tido uma melhora no humor, elas estavam mais felizes, mais relaxadas, e o corpo reagindo muito melhor ao transplante pelo qual elas tinham passado. Então, esse é o segundo benefício importante que a gratidão traz para a gente. E isso é maravilhoso. Pensem nesse momento que nós estamos vivendo, com todo esse contexto no qual nós estamos inseridos, o quanto sermos gratos pode nos ajudar. Mas só somando aí isso que eu estou colocando para você. Um terceiro benefício, é nítido, é claro, e você pode experimentar isso ainda hoje, daqui a pouco, na hora que essa live termina, ou ainda durante essa live, vamos lá. Quando nós agradecemos, quando nós expressamos gratidão para alguém, nós automaticamente nos sentimos mais felizes. Porque não é sempre que a gente agradece uma pessoa diretamente, com palavras, a gente chega para uma pessoa e fala, olha, olha nos olhos dela e diz, pessoa fulana, seja lá quem for, eu sou muito grata, eu te agradeço pelo que você tem feito por mim, ou eu agradeço por aquelas palavras que você me disse, ou eu, obrigada porque você me ajudou com tal situação. Não é nosso hábito. A gente vê bastante agradecimento nas redes sociais, algumas mensagenzinhas, mas essa coisa do olho no olho, de você olhar para alguém e agradecer, não é hábito nosso. Só que quando nós fazemos isso, nós nos sentimos melhores, nós nos sentimos felizes. E curiosamente, a pessoa que recebe esse agradecimento, igual, também se sente mais feliz. Como é que você se sente quando alguém chega para você e fala, poxa, obrigada, vamos ver alguém aqui, a Vera, por exemplo, alguém chega e fala, Vera, nossa, obrigada por isso que você fez para mim, e me ajudou muito. Automaticamente... E isso deixa a gente mais feliz. Então, terceiro benefício importantíssimo que a gratidão traz. E vamos falar sobre mais um ainda, que é o que diz respeito a esse nosso trabalho aqui, que é o Chega de Medo e Ansiedade. A gratidão, ela é um dos principais antídotos. Olha, registra isso. Um dos principais antídotos para a ansiedade e para a depressão. Contra a ansiedade e contra a depressão. Vamos pensar em como funciona a mente de um ansioso. O ansioso, ele se projeta para o futuro e pensa negativo. Ele tem sentimentos de medo, de preocupação em relação ao futuro. E isso, por si só, aumenta o medo. Se eu estou pensando com medo sobre o futuro, o medo cresce dentro de mim. E quando o medo cresce dentro de mim, o meu corpo tem reações em relação a esse medo. Então, pensamentos negativos, pensamentos pessimistas e medo, são marcas registradas de uma pessoa que desenvolveu o transtorno ansioso, ou quando você está ansioso, pura e simplesmente, mesmo que você não tenha o transtorno. Na depressão, acontece algo muito parecido. Qual que é a diferença entre uma pessoa que sofre de ansiedade e uma pessoa que sofre de depressão? O depressivo, ele está olhando para o passado, ao contrário do ansioso que olha para o futuro. O depressivo, ele também olha para o passado, se arrepende, acha que deveria ter feito diferente, as coisas poderiam ser de um outro jeito, e também com negativismo. E isso o conserva nesse estado implodido, para dentro, para baixo. Quando nós agradecemos, olha só que interessante, por que é um antídoto para a ansiedade e para a depressão? Para agradecer, nós inevitavelmente temos que olhar para o que há de positivo naquela situação. E mesmo que seja uma situação difícil, a gente olha, sei lá, para o aprendizado que a gente teve com aquela situação, ou a gente olha para aquele momento que foi difícil, mas para quem nos ajudou, quem nos apoiou. E quando nós fazemos isso, automaticamente o nosso astral melhora. A nossa autoestima fica mais lapidada, fica mais trabalhada. Então, agradecer é antídoto para a depressão, porque quando eu agradeço, eu foco no positivo. E o depressivo, ele está focando no negativo que já aconteceu. A pessoa que sofre de ansiedade, ou nós dos momentos de ansiedade, estamos focando numa possibilidade negativa no futuro. E isso traz medo, isso nos deprime, isso baixa o nosso humor. Então, gente, a atitude agradecida, então eu não estou falando simplesmente da palavrinha gratidão, que é linda, maravilhosa, mas eu estou falando de algo um pouco mais profundo. Assumir, tomar uma atitude agradecida diante de qualquer situação na sua vida, por mais difícil que ela seja. Eu costumo dizer para os meus clientes, as pessoas que eu atendo no consultório, que a vida, ela não está para nós. A vida acontece através de nós. Então, eu posso reclamar do entorno, eu posso achar que o que está acontecendo não é bom, que é um horror, que me atrapalha, que empata a minha vida. Eu posso achar qualquer coisa do que está acontecendo em volta, mas a vida, ela é um contínuo, ela é dinâmica. E sim, coisas acontecem. A vida não está aqui para atender o nosso mimimi, a nossa necessidade, o nosso problema, porque nós vivemos muito assim. Ah, porque eu tenho tal problema, então olha só o que a vida está fazendo comigo. A vida não está fazendo nada para nós, nem para você, nem para ninguém. A vida está acontecendo através de nós. Então, o tempo todo, nós precisamos nos lembrar que nós somos responsáveis por tudo o que está acontecendo em volta de nós e por nós também. Ah, mas eu não sou responsável pela fome que está acontecendo lá na África. Diretamente, não. Diretamente, não. Mas indiretamente, nós estamos todos implicados, nós estamos todos numa grande rede. E de certa forma, se eu cometo um desperdício aqui, com certeza isso falta em algum outro lugar. se eu sou uma pessoa que penso negativo aqui, isso interfere em tudo, porque o pensamento é uma onda que não encontra barreiras. Um pensamento que eu mando para o universo agora, que eu solto, ele se propaga eternamente, infinitamente pelo universo. A nossa cabeça, a nossa mente racional, ela é muito limitada e a gente não consegue nem entender como isso é possível. Mas os estudiosos do assunto dizem exatamente assim. É por isso que muitas vezes nós pensamos numa pessoa que está distante da gente e dali a pouco aquela pessoa liga para a gente. É magia? É mágica? Não. O pensamento, ele é uma onda e ele se propaga. E nós estamos mergulhados no nosso pensamento e no pensamento dos outros também. Então, ter pensamentos de gratidão, atitudes de gratidão, fala de gratidão, é fundamental para que você melhore a saúde do seu corpo, melhore a sua saúde mental, fique mais feliz e faça outras pessoas mais felizes e combata a ansiedade e a depressão. Eu posso não ter um transtorno ansioso, mas momentos como esse que nós estamos vivendo são momentos ansiogênicos, eles aumentam a nossa ansiedade. Natural, nós estamos todos vivendo uma grande interrogação, como será o mundo daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a dois meses. eu preciso cuidar do meu pensamento, da minha fala e introduzir essa gratidão como sendo o ar que eu respiro. Então, por tudo dá graças. Não é assim que se fala? Por tudo dá graças. Então, se hoje você acordou, agradeça. Se você olha para você mesmo e você está com saúde, agradeça. Se você está conseguindo me ouvir, me ver nesse momento, então você está usando um recurso digital, a internet, o seu celular, as ondas que estão se propagando, agradeça. Se você tiver daqui a pouco ou se você já tomou seu café, se você vai sentar hoje para almoçar, para comer, mesmo que seja uma comida simples, agradeça. E lembre de agradecer que essa comida não chegou no seu prato assim, sozinha. Alguém plantou, alguém beneficiou, alguém colheu, alguém cuidou disso para que isso chegasse até você. E aí, olha para o lado, agradeça para as pessoas com quem você convive, agradeça pelos aprendizados, é uma lista. Então, é uma sugestão para você, a gente sugere isso nas nossas lives, a gente sugere isso no nosso programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online que eu e a Sandra já desenvolvemos, a gente sugere isso para os nossos clientes, faça você isso que esse estudo fez, pega lá um caderninho, uma folha, uma folha avulsa, um papel de pão, não importa, pega uma caneta e todo dia coloca lá cinco gratidões e o motivo pelo que você é grato e você vai sentir na pele, no corpo, na mente, nas relações, isso, Edilene, leveza no seu coração. Você vai mudar o seu astral, você vai se sentir melhor. E isso, como eu disse que a vida acontece através de nós, você automaticamente vai ser mais feliz e vai levar a felicidade para as outras pessoas. É, gente, essa é a pílula de equilíbrio para o nosso sábado e, consequentemente, para o nosso final de semana. Eu sou muito grata por ter esta oportunidade que eu estou tendo. Eu sei que tem pessoas aqui do Brasil inteiro me assistindo, algumas vão assistir agora, outras vão assistir depois. A gente sabe que aqui pelo Facebook também, todo esse trabalho que a gente faz tem um alcance muito grande. Eu sou grata a você, Sandra, que me apoia, que me acompanha. Eu sou grata pela nossa parceria e eu sou grata por estar aqui, tendo essa oportunidade de compartilhar com você aquilo que eu sei, aquilo que eu estudo, aquilo que eu aprendo, aquilo que eu e a Sandra fazemos juntas. E isso até me emociona, né? Lágrimas nos olhos, não tem como. E eu sou grata a você que está aí me ouvindo, que está me assistindo. Sou grata por esses coraçõezinhos que ficam subindo aí do lado, aqui no Facebook, porque esta é uma maneira da gente se curar. E quando eu me curo, eu curo o mundo. Gratidão pra você. Um grande beijo, um excelente final de semana. Lembra de entrar para as nossas redes sociais, lembra de curtir as nossas coisas, compartilhar, deixar os seus comentários pra gente, porque esse é o combustível que nos mantém alimentados para continuarmos esse trabalho. Segunda-feira, às 13 horas e 15 minutos, nós vamos repetir uma live que foi feita na semana passada com a doutora Lígia Pessoa, que é uma endocrinologista, que muito gentilmente nos cedeu uma entrevista na semana passada, porém, a gente teve um problema com o Instagram, o Instagram não rodou, ficou travando, 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 caindo a live toda hora. Então, a gente tomou, deixa eu secar aqui que está escorrendo, a gente se comprometeu e a doutora Lígia muito gentilmente virá novamente fazer um bate-bola com a gente na segunda-feira, às 13 horas e 15 minutos pelo Instagram e a gente conta com a sua presença, que você esteja lá pra prestigiar essa generosidade da doutora Lígia Pessoa. Ela é endocrinologista e ela vai falar sobre o tema diabetes, que é um dos grupos de risco para a contaminação do coronavírus. Então, ela vai trazer algumas informações bem importantes. então compartilha com a gente, compartilha para nós o convite dela, manda para outras pessoas, porque é importante o que ela vai trazer. Ela é uma pessoa extremamente simpática, uma pessoa maravilhosa, extremamente generosa e nós precisamos prestigiar o trabalho dela. Amanhã de manhã, a Sandra está aqui com pílulas de equilíbrio. Se você ainda não entrou para o nosso grupo do Telegram, corre para lá. Nós temos o Telegram um aplicativo muito parecido com o WhatsApp, que você pode instalar no seu celular gratuitamente e lá no nosso canal Chega de Medo e Ansiedade, todo dia, eu e a Sandra gravamos um áudio um dia a ela, outro dia a eu, para te ajudar com a sua ansiedade. E continue com a gente. A gente tem live na terça-feira à noite, às 10h e 8h da noite, a gente mudou o horário porque o Instagram está muito sobrecarregado, a gente tem o Chega de Dúvidas, a gente está trazendo várias pessoas para bater papo com você, para a gente poder trocar algumas ideias, pessoas de outros canais, de outras especialidades e a tudo isso damos graça, a tudo isso nós somos gratas. E eu já estou indo, já devia ter ido porque são 15 minutos, mas eu já passei um pouquinho. Um grande beijo para você, fique bem, tenha um bom final de semana, faça as suas gratidões e a gente se fala depois de amanhã no Pílulas de Equilíbrio. Amanhã é a nossa querida Sandra que estará por aqui. Um grande beijo e foca no que funciona. Bye, bye. Vou começar por aqui. Tchau, pessoal do Facebook.